Também temos o documento 3D. Então, o documento 3D, a gente vai fazer utilizando ou retângulo de seleção, ou utilizando esses cortes que o ArchiCAD tem aqui, né? Vamos utilizar o retângulo de seleção? Eu vou pegar aqui a mesma base aqui, ó, que eu peguei, vou dar um F5 agora, e ele vai mostrar aquela seleção em 3D. Eu posso procurar aqui uma combinação de vegetais, na verdade, você não vai ter essa combinação, essa eu que criei, né? Essa combinação de vegetais em marcenaria, mas essa combinação, ela vai esconder os vegetais que você não quer nessa vista de marcenaria, deixando apenas a marcenaria e a parede, por exemplo. Então, você agora está vendo o que você quer, certo? Ou, de repente, não, você quer ainda mais cortado. Vamos selecionar melhor isso aqui, dar um F5 de novo, vamos lá mais uma vez para o marcenaria. Bom, assim ficou melhor. Para você fazer um documento 3D, que seja cotado como esse daqui, você não pode esquecer de utilizar a perspectiva axonométrica, né? Por quê? Só com essa perspectiva você vai conseguir cotar em escala, então as suas cotas vão ficar proporcionais ao seu desenho, e aí você não vai ter problema. Então, você vai, acha um ângulo que você goste para documentar, já está na perspectiva axonométrica. Lembrando que o que você está vendo aqui na sua tela, ó, vai ser o documento 3D. Se eu der um zoom aqui, ele vai cortar, está vendo? Aquela parte ali vai aparecer assim no seu documento 3D. Então, veja se você quer ela cortada ou inteira. Botão direito do mouse, novo documento 3D a partir do 3D. Agora sim, ele vai criar um documento 3D. Vamos colocar aqui isométrica. Olha lá, a gente já tem aquela isométrica. E aí você pode entrar nas definições, como eu entrei lá em planta, explorar aqui as definições que você tem de visualização, tirando sombra, sem sombra. Eu não vou mexer em nada, vou apenas colocar a escala 1 para 20 também, que é a escala que nós estamos trabalhando ali, ou 1 para 25. Vou tirar a sobreposição. E aqui você vai conseguir cotar esse elemento, ó. Vamos lá. Às vezes é melhor a gente fazer uma cota mais geral primeiro, e depois acrescentar novas. Porque, olha, fazendo ela geral, você tem um domínio maior. Então, você seleciona a cota geral que você já criou, e agora com o CTRL você vai clicando nos pontos que você quer adicionar. Olha lá. Opa, esse aqui não pegou certa. Olha lá, agora sim. E a gente já tem ali todas as cotas, ok? E aí E aí E aí